Doutor Master Eu vou manter esta parte aqui Irei fazer isto de seguida para vocês verem Ah, aqui tem que correr e deslizar Tudo bem, deslizar no gatilho Vamos lá correr aqui um pouco Eu gostava de saber se vocês queriam ver este jogo em 1080p Ou se queriam ver este jogo em 720p Como está Muitos talvez pediram 1080p disto Para se ver melhor e não sei o que E se vocês é que vão decidir se querem ver o próximo a 1080p Ou continuar a 720p como não está agora Ui, ui, cuidado Vou pôr aqui caminhando Ui Ok, então agora aqui vamos até onde Ah, ah, ok Modo detetive Vamos lá apontar para aqui Ah, controle de válvula de água Distribui a refrigeração de água para controlar a temperatura Ok, temos que atirar contra aquilo Vamos lá tirar o modo detetive Ah, tem costas ali Batman Vamos tentar Vamos tentar apontar contra ele ali Não, não faz nada Ah, seleciona Bate garra e a... É esta não é? Sim Vai fechar E... Abrir, 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 abrir Desabriam, desabriam Uhul, já abriu a água A água vai arrefecer esta parte Vai, vai, vai o suficiente Hum, será que podemos agora cair ali? Não acho que sim Hum, este jogo é bem interessante Tem muita coisa mesmo só Ok, agora posso ter até aqui porquê O que é que vai acontecer ali em baixo? Ok, ah ali está a cair ali qualquer coisa acho eu Aquele lado não sei, vamos cair assim lentamente Aqui vamos ter apenas esta escutilha Não vamos fazer nada Rt Mais A Para pendurar na voz Ah, já percebi Ui Batman, tu és louco Foz, foz daqui, foz rápido Fogo Aquilo devia estar Mais, mais, mais Ai, 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 ai Andar no parapeito, ok No parapeito Parapeito de quê? Andar no parapeito Mas qual é a parte do parapeito é que ele quer que eu ande? Espera ai Ele quer que eu ande no parapeito? Ah, neste aqui, já percebi Ui, mas agora vou-te soltar para onde? Ui, 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 foi mesmo mesmo rápido aí Ui, 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 aqui foi tenso, aqui foi bastante tenso Opa, tocá-me para modo detetivo, vamos lá ver o que é que nós vamos encontrar aqui Modo detetivo Funcionar gelo explosivo, ok Segurar agora, ok, e agora fazemos o quê? Será que eu vou pôr aqui? Mas é para detonar o quê? Hum, deixa ver Esta parte aqui está irritante que isto está tipo a tremer Será que vamos ter que rebentar que parte, pessoal? Será que aparece esta parte aqui assim? Deve ser, deve ser aqui E detonar é no RB, ok Mas agora tenho esta parte aqui Deixa-me fugir mais para aqui, pessoal Para não ser atingido por nada e... Ah, será que acertei em alguma das partes aqui? Não parece ter sido Ah, aqui acertei, aqui era, aqui era mesmo para fazer isso Ok, vamos lá passar por aqui Ok, vamos lá passar por aqui Nada de mais Área de carregamento Vai fazer agora um savezinho aqui Ui, ui, esta parte aqui é quente Hum, temos que apontar... Ah, aquele botão aqui Ah, aquilo sim É, desliga logo Basta carregar uma vez Ok, o Joker quer que você pense que você é maluco E então... Acertei! Eu não sei, cara Ele parece muito maluco Você quer dizer pior do que o usual? Ok, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Oh, não E fiz um save, mas... Mas, oh, não Aquela... aquela... Mildo irritante já está ali outra vez Vem ver que nenhum preso me veja Aqui... Isto é tipo rato de esgoto Que é que... Oi, oi, calma Batman Calma, eu ia dizer massas Ah, isto agora vai só de 100x segundos Ok Agora aqui acaba Passa, passa, passa Olha, olha Toquei ali, ainda toquei Aqui não há mesmo nada Por aqui então Nós somos um Batman de esgoto Um morcego de esgoto Um morcego de esgoto Ainda eles falam já Aquele bombeiro, aquele policial Aquele médico Que vocês querem chamar, pessoal Ah, por aqui Ah, por aqui E agora? E agora? Peraí Peraí Sim, e agora? Estou aqui Ah, posso ir por aqui Sim, ok 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 Agora, ok Agora estou aqui novamente Será para este sitio agora? Não vou fazer nenhum alarmismo Vou apenas baixar-me aqui Ok Ok, tem que seguir este cano basicamente para o desligar Vamos pegar agora o mod O que é que é que é? O que é que é que é? Será isto aqui? Deixa-lhe pôr em mod detetive outra vez Vou pôr aqui Vou pôr aqui Vou bater nesta parte aqui Preciso de baixar? Ah Deixa-lhe retirar o mod detetive Acho que vou baixar isto Senão vou-me queimar aqui ou não 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 Deixa-lhe pôr o mod detetive Ah ok Lá ao fundo Vamos tentar acertar naquilo E Não, qual é que será aquilo? Ah Deve ser este Devemos lá vir agora lá ao fundo Foi esta a opção Agora temos que baixar aqui obrigatoriamente Baixar outra vez E não, não foi este Sim Sim Temos que seguir o coi sim Batman Vamos tentar o primeiro agora Ah Ele perdeu logo aquilo Ou foi a impressão minha Ele mandei uma Coisas aquelas Ah Sim Vamos lá seguir o cano O cano parece ser este Sim Tudo bem O cano vai por aqui Sim mas Por que é que ele está sempre a sair? Limpa as reservas Ah Vamos tentar chamar o detetive Ah Ele fica logo com isso Ah Passeia Vamos lá ter que subir uma ordem aqui Ah Use o disparo rápido Mate-me para lançar três vaquezas de seguida Ah O disparo rápido era assim pessoal É É só carregar no LT Bem Continuando aqui Só baixarmo-nos Não acredito que Harley Aconteceu a matar Batman Ok Ah agora posso abrir esta coisa Ok Estamos aqui em baixo Vamos ver o que é que nós conseguimos fazer aqui Vou esperar que isto venha Ih consegui logo matá-lo a primeira Boa 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 Isto já foi Agora Temos de ser muito rápidos para limpar os outros todos Eles não nos podem tocar Toma Vai Ah Onde é que ele já foi Ele já não nos chateia mais Não me tentes agarrar É que eu sou muito forte Toma este já foi Este também já foi Larga-me Eu posso puxar com o fio pessoal Oi Ai 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 O que é que tu ias fazer Toma os dois ao mesmo tempo Eu puxei um e o outro veio atrás também Tu ias passar com uma caixa junto com as mãos menino Toma Acho que não me ficaste ainda arrumado Toma Pote a pé na boca Ih até lhe saltou a máscara O correio que foi aquilo Ok Estes Estão Ok Estes Estes Estão Estão Estes 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 Melhorado Como é que será? Jokers colocam na oficina do manager Estou seguro que você vai encontrar um jeito Claro que eu vou Alguns desses goons levaram o doctor Eu vou encontrar ela primeiro E depois lidar com o Joker É um milagre Devemos ter que subir para algum lado Oh não, não é você é? Fique quieto homi Olá, está tudo aqui? Fique quieto Fique quieto Mas eu acho que o Batman Talvez se vê-lo Fique quieto Não vou perder tempo com aquilo Vamos ver onde será para ir Uma porta não é para abrir Eu estou sem o Eu estou sem o user interface Só a impressão minha Não estou com aquele mapa Que costumo ter Vamos lá sair daqui Que este lugar aqui vai começar a cheirar mal Abra a porta Ok Quem é que nos irá agora a aparecer? Rastreio os troféus que não podem ser o TGV Ok, agora os troféus não Não Posso? Posso rastreá-los? Ali um Ali outro Ah bom, isto não interessa Os troféus aqui não me dizem muito Então eu quero mesmo é passar o jogo da forma clássica E vamos abrir a porta E quem é que vai estar do outro lado? Ainda ninguém Linha de montagem Ui ui, já está aqui gente Aqui Não há nada cá atrás disto? Não Aqui é mesmo só esta coisa de linha de montagem Vamos então abrir esta porta Estão com armas Estão com armas mesmo Estão com armas mesmo Talvez até se eu melhorar O que é que acham de melhorar? Aqui uma coisa que é isto Que é blindagem Balística Acho que dá para melhorar um pouco Não tenho XP suficiente Hum, vamos ter que ver isto melhor Isso mesmo, vou ali para cima Vocês estão a ver aquele player ali acima? Acho que vocês devem ter visto Tento estar de subir para ali Por onde? Deixa ver Está ali uma coisa para examinar Está isto aqui Tem eles dois Deixem-se a ver aqui O que é que isto faz? Oh boa Abriu aqui uma porta Bem e agora? Boa A minha ideia é mesmo subir para ali Vamos agachar-nos aqui assim É para ali mesmo que eu queria ir E vamos ter que fazer um ataque pior como deve ser Vamos só explorar aqui melhor isto Ahn Ahn E temos inimigos Temos aqui Um, dois Eles têm armas Vejam ali o céu Querem ver eles têm mesmo ali aquela armazinha Temos ali aqueles Ahn Pontos de observação O que é que eu tenho mais? Deixa-me ver isto aqui Eu tinha que Eu tinha mesmo que matar ali dois Deixa-me saber uma coisa Eles vão-me beber Eles vão-me beber facilmente Deixa-me pensar o que é que eu posso saber Contá-los outra vez para não ficar nenhum para trás Um, dois, três Vou tentar silenciosamente pessoal Irter com aquilo Se ele se aperceber pessoal não posso saber Calma Ei saio assim quietinho Caladinho pessoal não passa um barulho Calma Agora está atordoado Eu posso cair outra vez Viver com estes dois silenciosamente Capessada mortal Acho que não é mortal Acho que é mais ilusquerem ali Meio atordoados Mas vamos ver vamos continuar aqui então Ok, agora temos uma coisa que é Aqui, mergulhar pela... Ah, podemos ir pela janela Ok Ok, tá E pessoal, penso que vamos ficar por aqui Hum, o que é que vocês querem ver no próximo episódio, pessoal? É isso mesmo, vamos ficar por aqui, sim Vamos ver o que é que... Se no próximo episódio vamos mostrar o Coringa ou não O irritante, o palhaço Uma espécie de palhaço mais irritante do mundo, pessoal E mais uma vez, espero tenham gostado aqui Eu agora terminei aqui porque há uma parte que não parece ser tanta ação E assim vocês podem ficar com algo para ver no próximo episódio Espero tenham gostado, já sabem Gosto, favorito e inscreva-se no canal Que são as coisas que mais ajudam na divulgação dos vídeos E do próprio canal Um abraço a todos, pessoal Espero tenham gostado, fiquem bem E até à próxima do Batman E de qualquer outra coisa qualquer Fui!